Você já deve ter percebido que a internet está inundada sobre que tipo de alimento você deve comer para que o seu corpo possa performar do jeito A ou B, para que você possa emagrecer, para que você seja mais produtivo e etc. Mas e o alimento para a sua mente? Você já parou para refletir sobre isso? Então hoje eu quero compartilhar com você os três super alimentos para uma mente super poderosa. E como é que eu identifiquei isso? Bom, é que ao longo desses 20 anos, trabalhando com diversos executivos, empresários, eu tive a oportunidade de trabalhar com diversas personalidades. Pessoas que conseguiram construir empresas incríveis, com uma cultura fantástica para se trabalhar, pessoas do mundo do esporte, pessoas do mundo artístico. Então eu queria compartilhar com você os três alimentos que eu percebo que as pessoas que alimentam as suas mentes com esses alimentos têm resultados fantásticos em suas vidas. E eu tenho adotado esses três alimentos para mim há bastante tempo. É isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Eles também fazem parte da formação em liderança contemporânea. Onde nós abordamos esses três alimentos no módulo 1, que é o módulo líder de si. Então vamos lá. O primeiro super alimento para uma mente super poderosa chama-se meditação. E o que é meditação? Meditação é a arte de você observar o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está fazendo e como as coisas estão acontecendo no seu interior. Como nós não conseguimos ficar em estado meditativo, pelo menos a maior parte dos seres humanos, durante as 24 horas por dia, nós precisamos de um tempo determinado para treinarmos essa capacidade. Isso é uma capacidade que tem que ser desenvolvida, ou capacidade de correr. Para você correr uma maratona, você tem que ir desenvolvendo, correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros até que um dia você vai estar correndo uma maratona. Meditação para que você possa estar 100% consciente. Tudo está acontecendo contigo. 24 horas por dia, inclusive quando dorme, é um treino que leva uma vida inteira praticando. A ideia aqui é sair do automático e ficar mais meditativo. Ou seja, isso vai desenvolver em você uma capacidade chamada metacognição. Meta vem do grego além cognição, que é a capacidade que a gente tem de convergir, divergir, conectar coisas, associar coisas. Então metacognição é aquilo que está observando a sua cognição acontecer. Só que, mais do que isso, a palavra meditação, além da cognição, nós queremos dizer aqui que você também está atento a como você está se sentindo, o que está acontecendo à sua volta e como isso que está acontecendo à sua volta está contribuindo para você pensar o que está pensando, se sentir como está se sentindo e se comportar como está se comportando. Ou seja, a meditação aqui não tem nenhum aspecto religioso. A meditação aqui que nós estamos propondo é essa capacidade de você observar e nada passar despercebido por você. Isso vai aumentar o que? A sua percepção, a sua capacidade de fazer leituras, distinções. Isso vai te dar a condição de ser mais inteligente, porque você vai pegar mais informações do ambiente que a maior parte das pessoas não estão percebendo. Então é a capacidade de desenvolver o ato de observar profundamente o seu entorno e si mesmo. Isso vai também trazer um benefício que é fazer você sentir a vontade com o silêncio e com o vazio. Um dos aspectos naturais, uma das consequências naturais de quem pratica meditação é que chega um determinado momento que o simples fato é você fechar os seus olhos e se concentrar imediatamente a sua mente fica limpa. E por que isso é importante, Gilberto? Porque ela fica pronta para uso. A nossa mente é um equipamento para criarmos coisas. Então, na hora que ela fica pronta para uso, ela está no modelo ideal. Quando a nossa mente está tendo pensamentos alucinantes, o que a gente chama aqui na nossa de diarreia mental, a pessoa não consegue ser criativa nem produtiva. Ela perde o foco toda hora, não consegue manter a concentração. Então, um alimento para a sua mente, um super alimento, é você praticar a meditação para você poder ter silêncio e vazio na mente a hora que você quiser. O segundo super alimento é conhecimento, é leitura. Então, geralmente, ao longo desses 20 anos, eu ministrei eventos para mais de 200 mil pessoas e uma pergunta que eu geralmente faço é, nos últimos 12 meses, quem aqui leu pelo menos 12 livros e a quantidade é mínima de pessoas? Eu diria que cerca de 2 a 3% dessas 200 mil pessoas ergueram o braço no evento, porque eu sempre brinco o seguinte, olha, eu vou perguntar para você quais foram os livros que você leu, os autores, o que você aprendeu com esses livros e o que você conseguiu aplicar de prática na sua vida, que resultados você obteve. Ou seja, se alguém realmente leu um livro, é capaz de responder essas perguntas. Então, por que eu faço isso? Para que quem ergueu o braço, ergueu o braço, realmente tenha lido o livro e saiba falar sobre ele. Acontece que as pessoas não erguem o braço. Por quê? Porque a maior parte não leu e as que leram não absorveram nada, não conseguiram aplicar nada, não tiveram nenhum resultado. Então, desenvolver conhecimento em você significa o quê? Você ter a disciplina e não só por meio de leituras, o livro é só um meio, né? É que na minha geração o livro ainda continua sendo uma forma muito interessante de se adquirir conhecimento, mas existem vários outros, como esse próprio canal do YouTube que nós temos aqui. Você buscar conhecimento, você ter a disciplina, por exemplo, eu todos os dias, pelo menos uma hora do meu dia, no mínimo uma hora do meu dia, é dedicado à aquisição de novos conhecimentos. Todos os dias, pelo menos durante uma hora, eu me dedico para aprender alguma coisa nova que eu ainda não sabia. Eu busco me aprofundar no meu conhecimento em alguma área específica que eu estou com interesse, com curiosidade naquele momento. Mas no mínimo uma hora por dia. Isso me faz o quê? Ler um livro por semana, quatro livros por mês, com a maior facilidade. Uma hora por dia é dedicada a desenvolver conhecimento. Isso é um super alimento para o seu cérebro. As pessoas falam, Gilberto, mas eu não tenho tempo. Será que nós não temos tempo ou isso não é prioridade? Porque tempo todo mundo tem, 24 horas por dia. Como é que eu uso essas 24 horas por dia? Então, passa a ser prioridade. Terceiro, super alimento para uma mente super poderosa. Chama-se criatividade. Criatividade significa habilidade de criar. E aqui eu quero utilizar essa palavra criatividade, que é trazer ao mundo algo que agrega valor. Então, a partir do silêncio e do conhecimento que você tem, você traz ao mundo algo que agrega valor para as outras pessoas. Então, se eu te perguntasse o seguinte, nos últimos cinco anos, quais foram as três coisas que você criou, que você trouxe ao mundo, que agregou valor para muitas outras pessoas? Então, a arte de criar coisas que possam contribuir com mais pessoas. A arte de criar coisas que possam contribuir no seu ambiente profissional, no seu ambiente familiar, no seu casamento, com os seus filhos, ou seja, com as suas finanças, com a sua própria saúde. O que você criou que agregou valor para você e para outras pessoas? Então, os três super alimentos para uma mente super poderosa é meditação, que é o vazio, o silêncio, conhecimento, que é você ter uma base de, como se fossem ingredientes, que você possa conjugar esses ingredientes, e criatividade, que é quando você conjuga esses ingredientes a partir de um vazio, ou seja, a partir de um, não de um preconceito ou de algo já definido, mas simplesmente você deixa surgir em você, emergir em você algo que você quer fazer que possa agregar valor para muitas pessoas. Porque, na medida que você faz algo que agrega valor para as outras pessoas, naturalmente, esse valor também retorna para você. Então, esses são os três alimentos de uma mente super poderosa e que eu percebo isso em todas as pessoas que constroem coisas incríveis. Todas as vezes que eu estou diante de um empresário que construiu uma empresa fantástica, essa pessoa medita, essa pessoa busca conhecimento com muita potência, com muito foco, com muita avidez, e essa pessoa traz coisas novas para o mundo. Ela faz acontecer, ela sai do mundo das ideias e faz a coisa realmente acontecer, na prática, contribuindo para que outras pessoas possam viver ainda melhor. Como andam esses três super alimentos no seu dia a dia, na sua rotina? Tem espaço na sua agenda para eles? Você tem dedicado um tempo precioso para fazer esses três super alimentos da sua mente e transformar a sua mente em uma mente super poderosa? Se não, que ações você terá a partir de hoje para começar a incluir uma modificação que garanta que esses três alimentos façam parte da sua vida? Te espero aqui, quarta-feira que vem, com uma nova reflexão. Até lá, tchau, tchau! 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 Tchau!